Incrível, ninguém acreditaria se não fosse filmado, jovem no comício do PT pega o microfone escondido e grita Bolsonaro presidente, Bolsonaro 2018, a galera não entendia, mas correu atrás dele pra tentar tomar o microfone do jovem Ele saiu correndo gritando Bolsonaro presidente Bolsonaro presidente Bolsonaro 2018 Bolsonaro vai ganhar Isso aqui é um lixo, tudo lixo Eita, e olha lá a senhorinha tem tanto mal o microfone dele E aí, que nota você daria para esse jovem audaz que teve essa coragem aí de um super homem, deixa aqui nos comentários a sua opinião Isso aqui é um lixo, tudo lixo Vai ganhar Isso aqui é um lixo, tudo lixo Bolsonaro presidente Bolsonaro presidente Bolsonaro 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 Bolsonaro